Olá pessoal, aqui é o Miguel Paredes do canal MP Decorações Pessoal, o passo a passo de hoje é imitação da pedra Miracema Isso mesmo, imitação da pedra Miracema, tá top demais Não pule porque cada detalhe é muito importante E não se esqueça aí, vou te pedir mais uma vez pra vocês me ajudar Se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com os amigos Assista o vídeo aí Aí pessoal, o primeiro passo aqui do nosso efeito hoje pedra Miracema Vai a aplicação da argamassa na parede Um primeiro passo bem fácil aí A minha argamassa aqui é a C2, já está batida Tem aí, vou deixar na descrição do vídeo aí Um efeito reboco, como que bate a argamassa aí Eu já deixei adiantado aqui pra o vídeo não ficar muito grande Ó, deixei a argamassa bem molinha, tá vendo? Deixei a argamassa bem molinha aí Por quê? Porque como é pelo lado de fora, o sol, o mormaço aqui Vai secar muito rápido e não vou conseguir fazer o efeito que eu quero fazer Ó, tá bem molinha Esse pedaço de parede aqui que eu deixei aqui É só pra demonstração pessoal, pra vocês verem como que fica Botei uma fita aí pra fazer só esse pedaço Ó, vocês podem estar deixando aí de 2 a 3 milímetros de espessura aí da argamassa da parede Tá num efeito reboco, tem ensinando a fazer isso aqui também É bem fácil O que eu vou estar fazendo? Vou aplicar a argamassa aqui nesse pedacinho aqui de parede que eu marquei pra fazer o efeito E volto aí com o próximo passo com vocês Aí pessoal, depois de passar a argamassa, com ela ainda molhada Eu vou estar usando aqui, aqui no Rio de Janeiro, o sistema brocha Eu molhei ela O que vocês vão fazer? Ó, vão vir, ó, fazendo esse alto relevo aí, ó Pode fazer assim, ó Com ela deitada Tá vendo? Ó, já fiz aqui um pedacinho Pode fazer com ela deitada Depois com ela em pé Ó, vai fazer isso Aí na parede toda Tá vendo? Ó Pode fazer Eu sei que no início aí parece que não vai sair nada Mas no final você vai ver que fica show de bola Vou fazer aqui na parede toda E volto aí com vocês Aí pessoal, ó Depois que você fez aquilo com a brocha Deixou bem, bem com as pontinhas, tá vendo? Tá fora Quando estiver quase secando Quando estiver querendo puxar a argamassa assim Ficando cinza O que você vai fazer? Vai pegar de novo a desempenadeira Ó E vai vir, ó, quebrando um pouquinho desses pontinhos Ó Ó Ó Pode ir quebrando Não precisa forçar não Tem que esperar a argamassa puxar um pouco Pra vocês fazerem isso aí, tá vendo? Ó Ali ainda tá um pouco molhada Aí nesse lado aqui começou a puxar Eu tô fazendo Eu vou fazer isso aqui nessa Nesse pedaço aqui que eu passei a argamassa E volto aí com vocês no próximo passo Aí pessoal, ó Depois de fazer tirar Dar uma alisada Que a gente deu aqui no passo anterior O que a gente vai vir? A gente vai vir fazendo os riscos Deitado Igual lá no No efeito tijolinho que tem aí Vou deixar na descrição Pra vocês Depois ver melhor como que faz E eu aqui tô botando com 10 centímetros 10 centímetros aqui de altura Vocês podem também botar De outra medida se vocês quiserem Mas como a imitação é dessa pedra acima Ela tem mais ou menos isso aí mesmo 10 centímetros 12 centímetros Aí tem que... Não pode deixar passar muito Senão fica... É... É... Muito artificial Ó Eu marquei aqui já Pra adiantar 10 centímetros Já fiz o risco ali do outro De um lado 10 centímetros 10 centímetros Do outro Pego a régua Vou entrar um pouquinho na frente aí Pra medir aqui certinho Ó Peguei a régua Passei, ó Tá... Ó Tá certinho O que eu vou fazer? Ó Vou riscar Vou vir riscar Com Um prego Pego um prego aí E Faz essa medida Tá vendo? Pega aí, ó Já fiz 3 Vou fazer no restante aqui E volto aí No próximo passo com vocês Aí pessoal O próximo passo é a pintura, ó O que eu fiz aqui? Peguei a tinta branca acrílica E pigmentei aqui de cinza Como que a gente faz esse cinza aqui? Eu coloquei o pigmento preto Você vem pingando De pouquinho em pouquinho Mexendo Até chegar o cinza aí Mais ou menos assim Dessa cor aqui Que é da pedra Que a gente tá fazendo aí Já comecei a pintar aqui Um pedaço Passar aqui na frente aqui Já comecei a pintar Uma parte aqui Pra adiantar Ó Depois que misturou O pigmento preto Até fazer esse cinza aqui Que vocês vão vir fazendo Pintando, ó Tem mistério Ó Pinta bem as valetinhas aí Ó Tá vendo? Eu vou pintar aqui Já pintei a metade Vou pintar a outra metade E volto aí no próximo passo com vocês Aí pessoal É Depois que pintou Eu deixei nessa Eu dei duas de mão aqui Por baixo de cinza Ficou nessa Nesse cinza bem escuro Aí o que a gente vai fazer? Vai pegar o pigmento branco Ó Com o pincel Molhar o pincel assim Um pouquinho Ó Molhou um pouquinho Passa numa esponja aí Ó Pra tirar o excesso E vai vir, ó Dando uma batidinha assim Ó Na parede Ó Já fiz ali um pedaço Tô fazendo aqui Pra vocês verem como que faz Sentiu que ficou Muito puxado pro branco? O que vocês fazem? Pega Se sobeu um pouco da tinta Cinza Que vocês botaram embaixo Pega e faz a mesma coisa Por cima do branco Vocês sentiu que ficou Muito branca a pedra? Mas Tá branca assim Desse jeito aqui Porque ainda não secou Quando secar Vocês vão ver Que não vai ficar assim Branco Desse jeito que tá Vou fazer isso aqui Esse procedimento Só ir batendo Que o branco vai saindo Precisa encharcar o pincel Não Depois que secar Vocês vão ver O resultado final Como que fica Show de bola Vou fazer aqui No restante Que tudo E volto aí Com vocês Aí pessoal Depois que eu fiz As mechas branca Aqui As pátinas Eu vou vir com a resina Vocês podem vir Com o verniz Se você quiser Dar um brilho maior O verniz dá Mas eu vou vir Com a resina acrílica Ó Vou vir passando A resina acrílica Vai aumentar O brilho mais ainda Vou passar aqui Esse pedaço Esse pedaço todinho Aqui de parede Outra coisa Pessoal Eu não mostrei No passo a passo Como que faz Esse risco Aqui em pé Por que? Porque já tem lá No meu canal Outros Outros vídeos Ensinando Então eu vou deixar Na descrição O vídeo lá Do efeito tijolinho Que ensina Para não ficar repetindo A mesma coisa Todo vídeo Entendeu? Ó Vou passar aqui Essa resina acrílica No meu trabalho Todo aqui E volto aí Com a finalização Para vocês Aí pessoal Depois de passar a resina Olha que espetáculo Que fica Ó Olha só Tá vendo? Ó Firmando bem de pertinho Para vocês verem O espetáculo Que fica Parece ou não parece Mesmo uma pedra realista Ó Fica muito 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 top Fiz só em um pedacinho Para vocês verem Como que funciona Tá vendo? Olha só Fica muito show Para vocês fazerem Na casa de vocês Dá para fazer também No chão Depois eu vou estar Fazendo um vídeo Mostrando para vocês Que dá para fazer Essa pedra também No piso No chão Valeu pessoal Se você gostou Eu te peço Mais uma vez Para se inscrever No canal Ativar o sininho Compartilhar com os amigos Que Deus abençoe vocês Beijo Tchau Tchau Obrigado.